E aí Bora Vambora, cadê as gotinhas? Eu quero a gota, filho Eu quero a gota, eu quero isso não É, eu já tinha um ano nessa época, cara Ó, que longe que é, o carrossel? Caralho, tem que andar pra caralho pra chegar nos itens, pô Mó corre, pô, pra chegar nos itens Bilibate Finado, bilipate, né? Nunca mais ir Cru, velho Yellow Umbrella caiu direto nas minhas kiwi Lousão Cara, a diferença não é tanta de um pra outro Caralho As rexinhas Eu odiava essa mecânica de rex, ó Ah, eu gostava, mas Eu gostava, pô Porque você podia guivar se você quisesse Eu acho que o... Nessa época aí, pô, o Ink fazia 3 derrotes e stage 2, pô Era insuportável jogar com o Ink, cara A diferença é pouquinho, na real, velho Ó, mas aí já parece que tá bem mais bonito do TFT, pô Papo reto Pô, tinha uma compizinha bolada de druida e de ano, né? De land, né? Nossa Renekton Nossa, Renekton 3 Aham Portal Invoker Era muito Poluído, mas eu achava muito da hora, pô Sim, velho Eu acho que foi uma das sinergias que mais afastou o pessoal do 7 e 2, papo reto Que era muita confusão, bode, cara Era uma bagunça Aqueles bichos do Malzahar Zed Zaira A Zaira, a Azir A Azir não A Azir sim Só falta a Scarga Se ele não for menos que o Otmo Realmente complica O que cada buff de Rex fazia mesmo? O Xan dava mana inicial Montanha dava HP a cada round que o boneco ficava lá parado Nuvem dava dodge O vento dava dodge O de fogo fazia o que? Dava dano, né? Dano Dava dano, né? Era mais roubado Era só isso Era mais difícil de guivar É Sim Tipo um socialite Aham E essa cena com o Lucien lá, que o Lucien morria, mas não morria O Todd tava comentando que... Eu escutei Ah, tá É, eu também Eu tava com o fone ainda Eu concordo, mano Toda hora que eu boto cena e Lucien Alguém fala, velho, no chat, mano Tinha que ter Nem que fosse uma fake trade, pô Tipo Mais 5 de AD, foda-se Pô, mas a gente tem bastante coque, hein? Esse Leblanc é muito chato Bosque? É Beleza Bosquezinho Vai criar uma cópia da unidade com A gente começou mal Da Leblanc Tem mais item Mas é a mais vida, né? Não era item? Acho que era item, não era? Então, mas é porque eu quero um pra... Só pra trabalhar com isso, na real, velho Não era uma unidade com mais item, pô Que eu vou gravar Que eu vou fazer Peraí que o Zemers... Eu vou mudar, pô O Zemers tá falando uns bagulho muito aleatório ali É É, mais HP Ué Dropou O... O Ivern? Não Era menos estrelas Que tivesse menos estrelas É, até porque a mais HP era uma U-Kai, né? Era pra ser uma coisa Se fosse mais HP Sei lá Aleatório Aleatório? Sei Pareceu O meu bot fica respondendo Não era, velho Pra tudo, cara Os caras falavam Não era aleatório, bot Não era Beleza, mas ele já tá comitado, se põe E é assim que você joga, ô, todizão? Eu acho que a gente entrou comitado Não, foi um elogio Foi um elogio Ele falou que só queria gotas, né? Acho que ele já entrou comitado Será que ele já entrou na partida comitado, velho? É, ele falou no carrossel que só queria gota É, é Fazer o Static, então, será? As persico aqui são de três Aí, esse Malzahar, cara Toma, bicho O Malzahar era muito broken, velho, os bichinhos É uma copia muito divertida, pô, os bichinhos matando todo mundo Aham Uma outra copia muito legal era o Iorik, pô Era o Iorik, pô Era o Iorik, pô Nossa, que boneco quebrado Porque o Iorik era da hora, velho De amorela Aí, assim, os bichos Dava os danos lá, sabe? Nossa Nossa, pô A Karma Karma Leona também Tinha a Lunar Que era uma sinergia absurda, né? Sim Cara, esse set teve um boneco muito legal, velho Deve Sete e dois foi muito legal, pô Sério, e muita gente achou o pior set de todos Eu achei sinistro Sério? Pior set? Pô Muita gente acha o set e dois o pior de todos, pô Nossa Pior que eu acho o set e dois o pior de todos Você acha o set e dois o pior de todos? Muita gente acha, velho Muita gente acha Muita gente acha Único que não joguei Mano, não joguei porque achei Cara, acho que é o mais hateado de todos, pô Foi o que eu menos joguei Tipo, de longe, by far Assim, foi o que eu menos joguei E é porque eu não gostei do Tipo Do jogo em si, tá ligado? Aham Eu achava muito bom esse set Pô, essa diana era legal, velho Foda que replicou pra Lunar, né? Daí ficou meio maçante também Mas ela era muito legal Caramba, já são três horas da manhã, beleza? É, pô, o Mundial daqui a pouco Daqui a pouco eu já tô abrindo um pacote de bolacha Porque Pior que eu É uma entrevista amanhã de manhã, velho Eu tinha que dormir E... Eu quero ver o Mundial Eu não sei o que eu faço Ninguém sabe o que faz, pô, sério O que mais tem aqui nesse chat É pessoas que não sabem o que fazer Se dormem ou não dormem Que queriam dormir Agora já não dá mais tempo Agora já se arrependeu De estar acordado Meu horário de dormir Meu horário de dormir é tipo Cinco, seis horas Mas não compensa dormir Cinco, seis horas Porque eu quero ver o Mundial Mas De manhãzinha Eu tenho uma entrevista Aí Eu precisava ter dormido Pra entrevista Não precisa, pô Claro que não Beleza, passou bastão, cara Passou bastão, cara Passou bastão, cara Não tem jeito Não Quem não dormiu agora Não dormia mais Puta, de sacanagem Não dorme mais Não dorme mais Não tem jeito Não tem jeito Cara, é com diludem De boas Toma Ô, esse Warwick fazia o que mesmo? O Tava Pesco menos HP Ficava lá Porrando Ah, era o Warwick Forgotten, né? Mesma coisa É, e mesma coisa Do Warwick 7-1 também É, né? Uhum Tira que esse Warwick, ele Era legal Só que repetiu demais Também, né? Hum É É que o Warwick não tem Muita skill, né? Tipo, tem essa e o Divino, pô Pô, sério É inacreditável O cara não posicionar Contra a Blitz, pô É inaceitável Sério, essa é a segunda ult Do Koke, vai Meu Deus Ele executou tudo Nossa O Kindred Era muito legal 40 de Gold, cara Aham Kindred É um boneco Tá meio demais O Gold A gente tá rica A gente tá de Ordon, né? Cara, Kindred É um boneco Eu acho muito da hora, velho Eu adorava Kindred Spirit, velho Nossa, assim De Blue ali Chosen Kindred é legal, velho Sério, eu também Achava da hora Só que depois No final do game Foi muito Da Kindred De Sion E Inferno Todo jogo Ficou meio chato Mas ela era Da hora Toma o aço Nossa Esse Noc Dá pesadelo Papo reto, velho Noc Blade Master, né? Aham Era um pouquinho Quebrado Nossa, velho Sério Noc Blade Master Ou Caçadinha Assassin? Caçadinha Assassin, né? Caçadinha Assassin, é Ah, e depois Noc Blade Master, acho, né? Ou Warwick Divine Eu acho o Warwick Divine E depois o Noc É que o Noc Durou mais tempo, né? Cara Qual a Karma Downbringer? Cara, eu Eu fui beneficiado, velho Porque o O Warwick Divine Durou uma semana, né? E Karma Downbringer, cara? Karma Lunar, né? É, mas é igual A Ult da Não, pô É igual Ela luta no aliado, pô Ela dá shield pro aliado, pô Ah, tá Mano Essa Karma era sinistra, pô Você deixava ela Se embufando Aquele Zed Aquele Nasus Que tava carregando Os itens do Zed Nossa É a Karma Dark Star, né? Depois repetiu, né? É É Nossa, só o Zed Electric Do Odisseus, né, cara? Saudade de Zod, velho Sério, pô O Zed Electric ser dado Pro Odisseus É uma das coisas Que me deixa mais triste, velho Porra Por quê? Por quê? Era seu Zed Electric ou o Todd? Não Não é que Ficou o Zed Electric Do Odisseus Não tem o que eu fazer Mas era teu? Não Só fico com ciúmes, né? Ah Pra mim era meu, né? Só que quem era Todd No 7 e 2, né, cara? A questão é que ele tinha uma conta Odisseus 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 Top 1 BR, né? É Isso Dá uma pegada, né? Ele tem um ponto Não, não foi Top 1 BR, né? Ele só pegou Challenger em 5 jogos Não, ele pegou Top 1 nessa conta Ele era Top 1 e não pegou Não, não pegou nessa conta Ele Não, no 7 e 3 Ele tinha essa conta Top 1 BR É, no 7 e 3 Mas no 7 e 2 ele pegou Challenger com ela Mano o Zed em, sei lá, 50 jogos Isso é ridículo Ah, sim, não Falando do 7 e 3 7 e 3 ele pegou Top 1, 2, 3, acho Uhum Nossa, toma outra lua Então E agora é Hyper Row? É, né? É, não sei Ô É Toma Ih, caralho Mais um bagulho Esqueci que ele tinha mais Ah Pouzinho no mouse Tá tomando No mouseinho Pra não deixar passar nada Meu Deus, mundo 2 Do nada O mundo 2 O mundo era broken, velho Qual que é o level 5? Tem um level 5 muito bom, velho É Que é veneno, né? Meu Deus, estão perdidos Tentando comprar todas as peças da loja Tá Não tem por que parar Não tem por que parar Não paramos, não paramos Não tem por que parar Beleza, Skarner Fudeu Beleza Tinha mais um ali Beleza, outro Skarner Paramos, paramos Não, não tem por que Não tem por que Não tem por que parar Quem foi até 10 Vai até 0 Beleza Falta um Agora não tem por que parar Trancou pro Skarner Beleza Olha o tipo antitéticos Como era jogado, né, cara Tinha estrelinha agora Dessa vez já Porra O Zemerson que me perdoe Mas o que que eu acabei de assistir E toma roll, velho E toma roll E toma roll Olha Não, é esse roll aqui E foda-se Aqui se ele não rita Era até 0 Todo turno E ele não tava nem aí, velho Ele veio 2 na loja, cara Aham E agora é mãozinha no bolso, né Que agora o NoKong é só cuspida, né Pau, pau, pau Ai, velho Toma Nossa, eu achei que ele ia fazer static, pô Segundo ele Toma Mas de 2 eco Não, tem que ser 3 eco Não tem jeito Toma Meu Deus, é verdade A Zara morria Essas plantas ficaram Às vezes ganhavam o round, pô Olha lá O cara no chat ali, ó De novo, Zê Vai pro Charger só nessa Iiii Caralho Chamou de mono, hein Vazou Zemerson Monocomp, velho Esse vai ser o título do vídeo Não vai ter Calma É um Poison aí, né É Poison? Mas quem que era o Poison? Não sei Era Twitch, pô Era Twitch Aí rodava Ash Twitch, velho A compu fechada Era Ash Twitch Pegava Cristal Poison Era Singed, pô Não, mas Singed era lendário, né Depois Ah Porque o VIP é rolar Pô, que papinha de Hyrule O Todd falou Compu fechada, pô Não, sério A compu fechada Pô, essa Soraca, velho Não deixava voltar Era pica também, velho As mana tudo vermelha Nossa, era Soraquinha Era a deusa, pô Sério Utando aquele brand Ou essa Ash era legal também, né Essa Ash Depois que ela entrou bem no set Ash Cristal Nossa, muito broke Nos últimos patches Os rangers Eles acertaram ela Patrulheira em português Era, né Aham Você falou do 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 High Holder Do VIP High Holder Ai meu Deus Ih, foi passar o tweet Passou E a gente nem quer Ué Ué Ih Ih, perdemos Beleza, consertaram Beleza, beleza Ué E a Lumbra Ela fez a boa, velho A gente queria uma capa Pra que ali, hein A Runa Do Predator Pô, mas daí você perdeu Não, não Pô Eu vi que é 3 Ludens Na Thumb, pô Não tem essa de Runa De Predator Dessa vez você viu certo, Thumb Tira esse WW, por favor Mas ele vai colocar o que aqui Se ele tirar o WW É o Rato É o 2, um pouco Ah, tá Calma, cara Pô, espera, velho Muito tempo de round, hein Ó, toma ult do Yasu No, no No Koki Do nada Cara, esse Yasu Era uma pica, velho Sério Cara, esse Yasu Terminou a pica Esse Yasu Era muito da hora, velho Muito da hora, velho Double Hodge É o melhor build do Yasu, né Sim, velho Porque ele ia no boneco Que tinha mais item, né Nossa, velho Sério Yasu 2 Double Hodge E você tava com a mãozinha No bolso, velho A gente teve muitos Yasus Do FT já, velho Eu acho que esse foi O segundo melhor, velho Eu só gosto mais do Nightbringer Não, não Do Nightbringer Aham Mas esse era muito da hora Esse é o meu favorito, eu acho Esse Yasu aí Ele ia no boneco com mais item Ele era meio broken, né, velho Mano, sério Aham Mano, ele só pegava e executava O carry do cara, pô Executava o carry do cara, pô Aí tu não podia fazer Três itens no carry Porque o Yasu ia matar, pô Sério, é ridículo, velho Errado, eu diria Errado É set novo? Não, é o set 2 Esse aqui É set novo esse Nossa Solta o topo da Reksa aí Toma sem zero, então Mãozinha no bolso aí agora Mãozinha no bolso, ó lá Tá discutindo com o bot Relaxado, velho Pior que esse bot Me pega muito, meu papo Ai, velho O que esse Stallion era forte também Nossa senhora, né Nossa, o Stallion era muito forte, velho Não, eu ia falar, velho Eu gostava de Mastery Shadow, pô Nossa, era muito bom também Cara, eu nunca conseguia Encaixar, velho E era muito forte Tipo, era uma das minhas piores comps, tá ligado? Não conseguia encaixar direito Aquela era lendária, né Só High Roller, acho Só High Roller, velho Era um sofrimento, pô Tinha Zix aí, gente? Nem sei Qual que era o item? Acho que tinha Acho que tinha sim No máximo aquela outra Zix lá Que buffava duas X pra cada lado Beleza, GA Às vezes errote no... Ai, a Hidrat Era a Hidrat Meu Deus do céu Porra, aí eu me perdi, hein, velho Aí acabou, velho Aí acabou Aí acabou Aí acabou Aí deu seis Era gold Roleta e zero O que é isso? Cara, a gente tá zerando, pô Do nada A gente quer Rek'Sai, pô A gente quer Rek'Sai, cara A gente zerou do nada No mesmo ponto Como assim quer Rek'Sai, cara? A gente tem cinco Rek'Sai, gente A gente tem sete mundos, pô Do nada, pô Rek'Sai, pô Era isso A gente vai ficar jogando com zero de gold A gente tá level seis, cara No 4-1 4-1 Ô, mas Mano Fica vendo a vida dos caras, pô Do nada Do nada Vai todo mundo morrer Caraca A gente vai ficar zerando mesmo E dá-lhe o rodonuco Se vem o mundo aqui Roleta e roleta Caraca, mano Cara, esse tweet de G.A. E Hidra Tá me pegando um pouquinho Ele tem oito Rek'Sai, o Erid Tu largou, pô Larguei, larguei, larguei Larguei Não, não Aí foi Eu fui Cara, esse tweet de G.A. Hidra Tendo que tá me pegando demais, cara Pior que eu é sério Agora só uma Xzinha aí Nessa Rek'Sai É isso que eu tava pensando, pô Eu acho que a gente já é X, velho É, uma Xzinha aqui Nossa Pô, essa compa aí de Brand Ocean É muito da hora, velho Tomou o Tido Brain, então Ué Toma sim Ah, cara, não saiu O Tido Brain se saísse Ele ia ganhar, hein Só a Zaira de Amorelo, pô Era muito broken, pô Cês lembram, pô Que a Zaira de Amorelo Era tão broken Que eles transformaram a Zaira 3 Na Zaira 1 Quer dizer, mentira A Zaira 1 na Zaira 3 Não lembro Mas eu acredito Era tipo muito broken Aí eles deram um nerf nela E transformaram a Zaira 1 Na Zaira 3, pô E acabou Pique Olha a Fon como era Ah, onde tinha Fon Ah, ali Ah, tá É que esse mudou faz pouco tempo até É Essa ainda não me assusta Beleza A gente manteve 10 de gold, cara Tamo na pegada, velho Orgulhoso, tá Os caras estão falando no fake news, gente Era Zéfiro, pô Era Zéfiro Eu tô maluco Eu tô maluco O Pipão falou no início do vídeo Que o Ink era insuportável nesse set Fazendo 3xRot Era Zéfiro, pô 3 Zéfiro Por causa dos hacks A gente vai puxar no Vod, hein Falou Zé e Zerrote O que eu falei Zerrote foi errado A gente tava falando sobre Zéfiro Ah, tá Pô As hacks Aí foi por causa disso que eu falei Porque a gente tava falando das hacks Da mecânica do Zé É, falou Zé e Zerrote, né? Aí agora eu sei Não lembro, não lembro Nossa, toma desse Yorick Caraca, pô Esse cara tá muito grande Ó, a gente não vai ganhar desse cara nunca, pô Yorick 2, 50 de gold Que high roller, cara É Ele pega a morela e acabou, pô Lúcia 2 Ei, o Lúcia não é custo 4? Não O 4 é o Sentinela, não Cara, eu acho que era, não era? É custo 4, pô Acho que era O Yorick também, pô O cara tem os dois custo 4, pô O Yorick sim, o Yorick sim Mas o Lúcia eu achei que era 3 What the fuck Ó a Mumu ali Nossa, esse pouco a gente lembra também, véi Muita gente fala que a Mumu não teve no TFT Toma Era Broke também, esse a Mumu, tá? Esse a Mumu aí, é da hora, véi É que na real, a gente teve vários a Mumus nesse set, né? Teve o a Mumu que era horrível Horroroso Que não mutava E tinha uma range horrorosa pra um custo 5 E o a Mumu extremamente Broke Que você botava em qualquer comp Dane-se Sim Basicamente ele era uma cidade É, tipo o Volibear, né? No Volibear daquele set lá do Revenant também É que o Voli não teve uma fase ruim Teve? É, mas, é Eu acho que teve Teve, teve Não, o primeiro nerf Ah, o C4 doce É, o C4 doce O primeiro nerf do Voli O pessoal parou de usar ele Só que aí, sem nenhuma mudança Todo mundo voltou a usar Voli, tá ligado? Tipo Foi meio psicológico o nerf, pô Porque não teve buff no No Voli pra ele voltar a ser usado É isso Ah, não As minhas kiwi Glowzão Cara, a diferença não é tanta de um pra outro Caramba, amigo As rexinhas Eu odiava essa mecânica de rex Ah, eu gostava, mano Eu gostava, pô Eu gostava Porque você podia guivar se você quisesse Nessa época aí, pô O Ink fazia 3xz hot stage 2, pô Era insuportável Acabou, acabou, acabou 3xz hot do Ink no 7x2 Era o Zephro, era o Zephro, gente Por causa da rex A gente tava num contexto Eu lembrei, pô Ele fazia Zephro Ele dava slan Zephro todo jogo Entendi Você confundiu a Zephro com a ZZhot, então Começava com o Z, né? A gente tá vendo o vídeo do Z, Emerson Dois itens começam com o Z Aí deu Deu uma Ah, entendi Entendeu? Você forçou, né? É, forçou, forçou Cara, a gente vai chegar no X1 eterno ali Entre a gente e o cara de... Cara, a gente tem 7 de gol de 4x6 lá A gente tá relaxado, Eritão Aí, cara, eu achei que ele ia dar um roll agora Eu também, cara Eu também, ele comprou as pecinhas Nossa, eu ia ter um treco Sei lá É que ele ia vender a Diana e dar um roll Não, eu achei que ele... Sei lá, vê que eu achei Ô, mas nessa época aí É diferente do 7-1 Que a gente tava, né? Nossa, olha isso A gente fazia umas paradas meio assim Ai, Alex, custa o 7 Toma Beleza, mandou tchauzinho Caralho, ele mandou um tchauzinho pro cara que falou Ô, Zê, vai pro Challenger com essa comp aí É, é Mandou tchauzinho, velho Graficamente esse 7 era bem feio Ele tá parecendo bonito Porque a gente acabou de assistir o 7-1, né? Opa, é, chegou a carinha dele Beleza Nossa, vai ficar bonito aqui no level 6 O que o cristal fazia mesmo? Tomava no máximo uma certa quantidade de dano Ah, não, esse é o aço Não tomava em cá Tá ligado? Muito forte E vulnerável era o aço Tomava, sei lá, de 500 em 500 Ou de 100 em 100 Não lembro o valor Depende de quanto cristal que você tinha 2 era 1 Ah, tá muito bom Era 100 de dano 100 de dano no 2 E 40 E 4 era 80 Mano, Ovas Cê acha que eu vou acreditar em você Num dado de quanto o cristal tomava de dano No 7-2? Você tá de sacanagem, pô Já falou errado, já Mano, você tá metendo louco, pô É, cara 60, 50, 60 É, não, tá perdidinho Tenha certeza Ó, tweet 2 e 6 Beleza E tu acesse já Toma, toma roll E toma roll E toma roll, pô 78 de vida Foda-se Meu Deus Caralho E assim, o Todd E o Todd Ele trouxe Duas thumb E aí, né Que, porra Eu tô Esperando, né É É, então Mas aí ele vai ter que pegar no carroção Não vai ter jeito Não Esse Brand Esse Brand Vai tomar uma Olha o Brand De LW Do Big Bench Meu Deus Vai ser Paper Riot Se ele não pegar no carroção Raca, a gente foi fumado Pelo Brand, moleque Ei Amassados pelo Brandão, hein Tem uma fuma ali, cara É que o cara Ele tá level 8 De Phone Invoker, né Tipo, parecia que ele tinha um pouco De peça a mais que a gente E a gente tá no nível 6, né E toma roll No malzinho Ai, não vem Ai Puts, cara Ele só queria uma Hexai, né Ele precisa Ué Tira a Marte Não, gostei Nossa, velho E eu olhando pra ver Contra quem que nós vamos cair, pô Pertidinho aqui, velho Mas não dá pra ver, né Já faz falta o bagulho ali Ele tá muito Porque o Brand estava de Last Whisper Ah, mano De certo Tava o arco preso ali E ele só pegou e fez Caraca, o cara subindo de Vini 2 A Tarek 2, toma Subindo pra onde, Tarek? Ele tá subindo Subindo de level, né Tá numa situação meio complicada Pra subir aí É, aqui ele já foi, né E tinha Tarek 2 E outro Tarek ali no banco, né Quando chegar nos Itens Shadow A gente vai fingir que não existiu Tem alguma comp legal Desses tipo Itens Shadow? Legal? Depende do que você chama de legal Não, algo que seja realmente legal Mordekaiser Tinha o Golden Shower Varus Não, o Mordekaiser era da hora, pô Mordekaiser Mordekaiser de Hot Shadow Ah, não Mordekaiser de QSS Shadow, pô Pode ser, pode ser Mas tinha o Golden Shower Varus Não era legal o Golden Shower? Varus Pants? Varus Pants era legal mesmo Tamo com algo, mentira Tamo de batalha frenética Aham Mano, sério Esse X1 aqui vai durar muito tempo Sério, velho Sério, esse Atrox era muito chato Caraca E esse vai pro YouTube, Tad? Reagir ao Zemerson O Zemerson era realmente bom? Tad, uma manopla, cara O que que era esse negócio mesmo? A manopla? Era skill e dava skill? Não era glacial? Spat? Não era o item A manopla não era o item que você dava skill Aí depois no próximo auto-attack Você criava uma região Não, a manopla A manopla não era sempre que você esquivava Você deixava a região A região de attack slow? É A manopla aí era glacial, eles tão falando? Não Não, não Não sei Eu falei que talvez fosse glacial Depois de uma skill O auto-ataque dava slow? Dava slow Tinha isso aí, velho Mas não sei se é nessa época aí, velho Toma aí as três ludens aí Não chama o Zemerson de clickbait Pergmin não, moleque Nossa, nós vamos tomar um iaço, né? Nossa, a Sevir, cara A Sevir era muito boa, velho Nossa Caralho, olha isso, velho Mas sabe o que Posso ser Eu posso ser cruelmente criticado por isso Mas sabe o que era melhor do que esse coque aí? Ah Nami Diluda isso Nossa, tu falou A gente do nada conseguiu ir pro level 7 Ah, também já quase o pôr sozinho, né? De tanto tempo que a gente tá olhando Ou Será que Dá pra gente Dar um varzinho? Enquanto que a gente deu de dano no último cara em duas peças? Ou já tá meio longe? 24 pra 13 Caralho A gente deu 11 de dano Caraca, hoje seria 9 2 de dano a mais É, tá Achei que tivesse sido mais na hora pelos bagulhinhos voando Pô, mas 2 de dano toda a fight a mais é foda, né? É Sei lá, mano Só consigo pensar se os nossos brasileiros dormiram bem, velho Dormiram, né? Tão dormindo ainda, né? Ou não? Tão dormindo Acho que eles acordaram daqui a uma horinha, uma horinha Uma horinha pra acordar daqui a uma horinha O Lucas e o Koala estavam com o horário pra acordar 2 horas da manhã, velho Beleza Tomar um cafezão, dar tempo da uma aquecida 6 horas tá no, no, no spike da mente Show Beleza Inclusive ontem Olha o amumuzão Toma um Eu acho a saúde da amumu muito da hora É da hora demais, pô, sério E aí com o inferno ficava o borde todo pegando fogo Muito da hora Inclusive ontem, Todd Carregamos o A esperança do Brasil, tá? Uma das esperanças do Brasil Não faz? Fizemos uma Não Fizemos uma O Lucas entrou aqui Pedindo uma flex das estrelas Pra aquecer pro Mundial Hoje Beleza Carregaram ele O Lucas Koala Ele carregou a gente, cara Que isso, pô Ele é blank me E o Lucas Tava forte, cara Juro, pô Juro, pô É que eu fui dormir ontem Muito tarde E eu vi vocês no disco Cara, foi Foi uma parada de outro mundo, pô Todo mundo já tinha desistido de jogar O Lucas tava triste já Tamarrou O Lucas tava triste já Quando todo mundo falou Então vamos dormir Entrou um Koala Do nada Mé Labizinho? Aí a gente teve que jogar, né? Caraca, pô Desarme Ainda continuou No 7-2, né? Pra que ela se vir Insana Era muito bro Aqui, pô Com a Hunan Que, pô Ficava a Hunan No bagulho Nossa Não acredito que a gente ganha Desse cara Cara, lançaram aqui uma outra comp De item shadow Que é boa também Que cabe uma votação, velho Do Vlad Com arcanjo Shadow Ah, dois arcanjos, né? Ficou muito forte Mano, eu não acredito que a gente vai ganhar Desse cara aqui, não, pô Cara, como é que a gente vai ganhar Daquele cara lá? Acho que o vídeo não é de top 1, hein? Acho que não é de top 1 o vídeo Não, não tem como eu postar no YouTube, velho Vídeo que não é de top 1 Olha a Ashe batendo Nossa É da hora esse skill da Ashe, sério Cara, é Eu confesso que eu sou Meu Deus É agora, hein? Nossa, eu achei que o cara ia morrer E a gente ia pegar top 1, velho Nossa, toma Lux custo 7, então Beleza? A gente não quer? Beleza, ritamos Ritamos no último roll E com um Nock na loja ainda pra entrar Nock na loja não Mas um Nock guardadinho certinho pra entrar, velho Ele Ele sabia, né? A gente tenta posicionar ou não? Não, né? Posicionar é debuff, então Tá E a custo 7 tinha Lux, era custo 7 Eles gostavam dessa Lux, né? Eu gostava, velho Ela era da hora Ela era forte, né? Ela era forte e ela Permitia uns pivote insano Quando ela vinha cedo, assim Pra uma compra que você não tava planejando Pô, sério Ganha Nossa Olha esse mundo, velho O que foi isso? Aqui acabou, velho Toma, pinzão Toma Toma muito mais que 15 Caraca, mano Beleza O que é thumb? O que é thumb? É o tuí É o cog Mas todas as peças daram mais dano Que o cog Sério? Que o cog foi coadjuvante? Foi demais, pô Meu Deus Tweet 10k de dano Olha, é Sem item, velho Nossa, velho Sem item, só de ring Uhum In my heart I want you Yeah Tweet 10k de dano Tweet 10k de dano